Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre o sistema novo que está sendo utilizado para a proteção dos blindados Merkava-3 de Israel para ataques vindo de cima, evitando assim tantas perdas como ocorreu nos blindados russos na guerra da Ucrânia. Há cerca de uma semana eu trouxe esse assunto em vídeo aqui no canal, detalhando como Israel perdeu dois blindados Merkava-3 sobre ataques vindo de cima, através do Hamas, todos eles destruindo completamente esse blindado. O Merkava é conhecido como o tanque MBT mais preventivo de todo o mundo, mas mostrou a sua vulnerabilidade na invasão do Hamas com Israel correndo para desenvolver um sistema para evitar tantas perdas como ocorreu na guerra da Ucrânia. Para alguns que não conhecem, a proteção de cima é uma vulnerabilidade significativa para os tanques, mesmo aqueles equipados com sistemas de defesa ativa como por exemplo o trofe israelense. Esses sistemas são sistemas que geralmente se concentram na detecção e neutralização de ameaças vindo do lado e da frente e na retaguarda do tanque, mas tem limitações na proteção contra ataques aéreos ou munições lançadas a partir de cima. Um exemplo disso pode ser observado nas perdas dos tanques russos no conflito da Ucrânia. As perdas dos tanques russos, que foram centenas de blindados russos naquela guerra, destacam a importância da proteção vindo de cima. Muitas vezes, os adversários têm usado munições lançadas de drones ou mísseis antitanque a parte de cima como por exemplo o Javelin, explorando a vulnerabilidade do MBT. Mesmo com sistema de defesa ativa, incluindo os russos, têm uma dificuldade em interceptar ameaças que vêm de cima devido às limitações de ângulos de elevação. Para abordar essa vulnerabilidade, é necessário desenvolver sistemas de proteção de cima, como sistema de defesa aérea integrado aos tanques, como outros mecanismos para detectar e neutralizar ameaças vindo de cima. Outra opção é a famosa grade, para proteger a torre do blindado. Esses sistemas são particularmente muito importantes nos conflitos urbanos, onde os adversários podem usar edifícios como pontos estratégicos para lançar ataques direto de cima. No entanto, vale ressaltar que a adaptação e a inovação são contínuas no campo de batalha. As soluções para proteger tanques contra ameaças aéreas estão em bastante desenvolvimento de acordo com os conflitos. E recentemente, houve relatos que alguns tanques Merkava 3 de Israel foram também destruídos, como já acompanhamos nos últimos dias aqui no canal. E todos esses ataques vindo dos céus a partir de mísseis ou de bombas vindo de drones. Esses incidentes destacam a vulnerabilidade do tanque israelense quando atacado a partir de cima, mesmo com o sistema de defesa ativa Tronf, amplamente considerado o melhor do mundo, mas como eu já falei, há limitações. E visando a proteção desses tanques, que Israel começou a explorar o desenvolvimento de sistemas de defesa aérea mais avançados que possam proteger os tanques contra ataques aéreos vindo de cima. Além disso, as Forças de Defesa de Israel, ou IDF, começaram a equipar alguns tanques Merkava Mach 5 perto de Gaza com algumas gaiolas blindadas montadas no teto. Essas gaiolas se destinam a parar pequenas munições lançadas por quadricópteros ou drones. Essas munições que cito são granadas ou mesmo bombas. Mas para vocês terem uma ideia, essas bombas ou granadas podem destruir e arrasar qualquer blindado, seja ele o mais moderno que for no campo de batalha. Essa proteção adicional poderá trabalhar em conjunto com o sistema Tronf para fornecer uma proteção mais abrangente sobre o Merkava. É importante destacar também que a natureza da guerra moderna está constantemente em evolução, com os exércitos constantemente buscando novas maneiras para se adaptar a novas ameaças que estão surgindo a todo momento. Mas como eu já falei em diversos outros vídeos aqui no canal, uma das maiores ameaças no campo de batalha são os drones, aeronaves pequenas não tripuladas, que são grandes ameaças por serem furtivas pelo seu pequeno tamanho. Além disso, essas aeronaves armadas com mísseis ou com bombas, dificilmente serão identificadas por alguns tipos de radares militares, que poderão facilmente abater blindados e até mesmo posições inimigas, o que pode retardar e atrasar o avanço do inimigo. Qual a sua opinião? Deixe aqui seus comentários embaixo e se gostou do vídeo já sabe, deixe o seu like e caso não for inscrito, já se inscreve e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo!